Olha só o que fez o Vélez Sarsfield. O time argentino vai enfrentar hoje o Flamengo pelo primeiro jogo das semifinais da Copa Libertadores. E o primeiro jogo será realizado na casa do Vélez, lá na Argentina. E segundo os jornalistas que estão trabalhando nessa partida, o Vélez parou de cuidar do seu próprio gramado de propósito. Sabendo que o Flamengo tem um jogo de muita qualidade e gosta de ter essa bola no chão, eles ficaram os últimos mais ou menos 10 dias sem cuidar do gramado. E quando eu digo sem cuidar, é sem cuidar mesmo, sem regar, sem colocar os fertilizantes, sem cortar e tudo mais. O gramado, como vocês podem ver nessa foto, tá cheio de buracos e muito irregular. Tem partes que estão mais altas, tem partes que estão mais baixas. No último dia, 22 de agosto, o Vélez jogou no seu estádio e o gramado tava perfeito. Olha só nessa foto aqui. E olha a diferença disso aqui pra isso aqui. Inclusive, pra dar uma enganada na televisão, hoje, no dia da partida, o Vélez colocou essa máquina aqui que tem alguns jatos e nesses jatos tá saindo tinta verde pro gramado ficar pintado. E de cima da televisão não dá pra ver que tá todo estragado, todo queimado e extremamente pesado. O Paulo Calçad, que vai comentar o jogo pelos canais ESPN, foi lá no gramado e tirou umas fotos bem próximas. Olha o estado disso aqui. Se tu levar um boi, ele se recusa a pastar nesse gramado. Fazia tempo que eu não via isso na Libertadores. Antigamente, era muito comum os times argentinos e uruguai estragarem o gramado e também pintarem os vestiários no dia da partida pros brasileiros passarem mal com o cheiro da tinta. E várias e várias outras catimbas que eles sempre fizeram. Mais de um tempo pra cá, o futebol foi ficando um pouco mais profissional e essas práticas foram acabando. Mas pro Vélez, que tá longe de ser um dos maiores times da Argentina e não tá acostumado a jogar semifinais da Libertadores, e sabe que o time do Flamengo é extremamente superior, ele tá tentando usar práticas antigas pra tentar passar, ou pelo menos ganhar, o seu jogo em casa. Agora, a diretoria do Flamengo tá muito irritada e com certeza os jogadores também. E aí fica a dúvida. Será que o gramado de fato vai atrapalhar o jogo do Flamengo e beneficiar o Vélez? Ou será então que o Flamengo vai usar isso como motivação e jogar o dobro do que jogaria e vencer eles já no primeiro jogo? Isso aí a gente só vai ver quando começar o jogo. Mas é verdade também que o Maracanã sofreu bastante com o gramado esse ano. Nesse ano não, nos últimos anos. Então jogar em gramado ruim não é algo tão desconhecido pro Flamengo, não. Pode não ser tão ruim quanto isso aqui, mas o gramado do Maracanã vem péssimo nessas últimas temporadas. Vamos ver o que acontece e deixa aqui nos comentários quem você acha que passa. Eu acho o Flamengo extremamente mais time. O Vélez é vice-lanterna do campeonato argentino, que tá em 27, 26 times. Então eu acho que o Flamengo passa com certa facilidade, inclusive vencendo os dois jogos. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários e me segue, que eu faço vídeo sobre futebol todos os dias aqui nesse perfil. Então eu acho que o Flamengo tem que ver com o Flamengo.